Você há de convir comigo quando a gente vai para uma sala de TV. O que a gente busca? Conforto, não é? E dá só uma olhada neste sofá e olha, o conforto aqui é imbatível. Mobli Top, é claro, pessoal. Fala aí, Michelle. Olha o design desse sofá aqui, gente. Gente, é lindo. Imagina esse sofá na sua sala com design exclusivo da Mobli Top para você receber os seus familiares. Sofá de 4,20 metros, de puro conforto, retrato inclinável, mas não é só para uma sala grande, não. Nós fazemos esse sofá sob medida e com várias opções de cores. Está vendo? Esse é o diferencial da Mobli Top. Ela atende você conforme a sua necessidade. Seja para a sala de TV, sala de estar, tem sala de jantar também, não é? Sala de jantar, homes, complementos, mesa de centro, tapete, o lustre. Vem até a Mobli Top conferir que damos ideias de decoração. Agora fala para a gente, forma de pagamento facilitada? Sempre facilitada. Em 10 vezes, no cheque, no cartão, ainda trabalhamos com o Mobli Star e com os trocar. E quais são as lojas? São a Praça Maricucuri, a Nelson d'Ávila, a Andrômeda, a Avenida Baralho do Rio Branco e temos também em Taubaté. Aproveite, é a Mobli Top. Acima de tudo, bom gosto!